Música Gente, vá até o nosso canal no Youtube Enem por Matheus Prado Dá uma associada lá gente, associe-se Assim você vai ter todas as informações a respeito do Enem para ir muito bem Até rimou A figura a seguir apresenta dois gráficos com informações sobre as reclamações diárias recebidas e resolvidas pelo setor de atendimento ao cliente O mais conhecido como SAC Tá, aquilo que você liga, liga, liga e ninguém quer até aqui De uma empresa, em uma dada semana O gráfico de linha tracejada, certo que no meu aqui é o azul Tudo bem? Informa o número de reclamações recebidas no dia E o de linha contínua, que o meu é o amarelo Tá certo? É o número de reclamações resolvidas no dia As reclamações podem ser resolvidas no mesmo dia Ou demorarem mais de um dia para serem resolvidas O gerente de atendimento deseja identificar os dias da semana em que o nível de eficiência pode ser considerado muito bom Ou seja, os dias em que o número de reclamações resolvidas excede o número de reclamações recebidas O gerente pode colocar, então, baseado no gráfico de eficiência, quais foram os dias que teve o que a eficiência melhor Gente, sabendo que em azul aqui está as reclamações recebidas Repara que de quinta-feira houve mais reclamações do que o que resolvidas Na sexta-feira houve mais reclamações recebidas do que resolvidas No sábado, no domingo não tem trabalho Ninguém trabalha no saque Então, não teve nada Certo? Na segunda-feira houve mais recebidas do que resolvidas Na terça-feira houve mais resolvidas do que recebidas E na quarta-feira teve mais o que resolvidas do que recebidas Então, os dias que tiveram maior eficiência foi na terça e na quarta-feira